comigo antes eu tinha um problemão na avaliação física meus clientes não gostavam de fazer avaliação física sabe quando você tem exame final na escola os meus clientes era desse jeito então eles ficavam muito tensos quando chegava na data da avaliação física será muito ruim primeiro ponto de tudo é que eu dividi a avaliação física na semana da avaliação eu não faço um dia só de avaliação então é a semana da avaliação garoto a garota semana da avaliação em daqui 60 dias nós já estamos com a nossa semana da avaliação agendada vamos colocar isso na escola você entender não é uma prova só são várias provas várias chances de você tirar uma nota boa somando essas notas você vai conseguir um resultado melhor é isso que eu fiz nesse formato separando por dias analisando o que eu quero ele fala puto na semana de avaliação ele tem melhor ele come direito e aí fica tudo show de bola